Olá, galera! Eu sou o Túlio Campos, ilustrador. Estamos aqui no Salas Festival, né? Pézinho pra criança. Amarato do Três Pontes. Túlio já fez os tradicionais registros. Eu tô com as três. Já fiz o vídeo da quadra. Daqui a pouco ele vai postar, né? Foi a primeira a chegar, né, Túlio? Desagradando esse projeto. Ah, bom demais! É uma honra, né? Uma das primeiras que eu mostrei, né? É! Esse livro é uma beleza. Artistas mineiros. Com ilustrações do Túlio, homenageando vários artistas. E o Amarato tá aí! Muito obrigado! É a rede do Postal do Balejo, gente. Pra quem quiser adquirir, é só fazer contato comigo e na ligaria. Também na Savas. Alô, gente!